Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje vamos reagir a mais um Tente Não Rir nível difícil, então bora lá, mas antes de começar o vídeo já se inscreve aí no canal, deixe seu like no vídeo, compartilha o vídeo também se puder, e ative o sininho para vocês receberem os meus vídeos, então bora lá! Rapaz, eu fui no mercado assim, uma cara dura, só para comprar uma bolacha, né? Que cobrancelha é essa, caraca! Coragem, hein? Todo mundo do mercado ficou ganhado, pensa que eu não levei o celular Agora eu acabo de dizer que camisinha é 100% seguro, meu amigo, tá errado, um amigo meu usou e no outro dia ele morreu a tropa O que é isso, mãe? Pede de pica Vinte e oito facadas, você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Chegou com álbum de foto aqui perguntando as coisas, ó Por que que a minha mãe tá barriguda? É, tava com diarreia, cê viu, ó, o tamanho do cocô que ela... Que isso... Oi! Você quer o mouse? No x não, cê clicou? Você quer o mouse? No x não, cê clicou? Quem ganhou? 7 a 2 A nossa! A nossa! A nossa! Bom, o Crescendo Ronaldo é um gato, hein? Pô, se eu tivesse esquecido do abdômen dele, o homem mais bonito que eu conheço assim... Não, de jogador, vou falar de jogador, é o Crescendo Ronaldo. Se eu tivesse visto, tinha agarrado ele, cara. Pedeu o mouse, minha gente, pra perder tempo! Esse comentário me acuera de uma mulher que eu tinha, que essa me morreu de novo! Cunha, e a persona notificazione? Igualzinho! E mãe? E mãe? E mãe? Oi, a mãe sempre dizia que um homem que casar com eu... Ah, de ter a vida de rei! É que eu... Tenho as mãos de fada pra cozinhar! Aqui, irmãozinho, já fiz o fixo, é uma fechada, viu? Papai, é um conjunto? A gente correu assim, né? E aí, vai sortir, beleza? A gente correu assim. O que esses encontros são as leis? Eu tô usando, cara! Eu tô achando que esse perfume aqui é falso, velho! Mano! O que eu tô usando? O que eu tô usando? O que eu tô usando... É através da manhã... em todos os apartamentos a gente vai ter que fazer toda a tubulação de novo, olha isso aqui aí como que eu descubro olha o que é de cola aqui, olha isso pegou a saída de emergência e usou para essa caraca cara que coisa que coisa olha o pão que ela me trouxe olha o pão ai que entendi nisso pode vir para a França que ninguém entende de nós pega no caiu a porta é um tcholo para fazer a obra o pão rapaz, entrei na padaria aqui vou comprar um negócio estava tocando a música só uma festa a música estava estrondando quando eu estava aqui eu dei uma vontade de soltar um peito é, eu vou soltar um peito aqui não é que a música está alta ninguém vai ouvir vai saber que fui eu menina, olha que eu peito olha você foi alto quando eu perdi todo mundo deu pra mim vixi você não sabe o que é de fogo aí foi o que eu me dei conta que eu tava com a peste do fone de ouvido olha faz o L para, Danão tá gravando opa, opa opa é pra ver vou baixar esse pôr ou é pra comer é pra enfiar no centro do olho nasceu tá na padra seca no camarão ai onde é que morou o Tonheiro Batista é lá na casa dele o que é um gênio esse convidado a gente fala quem é da Espanha ele é da Espanha ah é da Espanha é El Miranha que isca muito prazer prazer Chico sim eu vim aqui de Espanha me contaram um pouquinho de minha história qual é a cidade que tu moras eu moro em Valladolid doutor esquisito até um fechito eu vim de outra dimensión qual é a dimensión dimensión Espanha é o seguinte eu tava de boa em casa esse negócio aqui ó que acende ele liga a lâmpada quem morre minha mãe pediu pra eu trocar só que aí quando eu troquei esse bagulho aqui eu vi um problema que ele só tava acendendo a lâmpada quando tinha alguma coisa na tomada tipo aqui no caso tá o grill aí tipo o grill só acende quando a gente desliga ele quando a gente desliga a lâmpada ó tipo a luzinha vermelha tá desligada aí desliga a lâmpada a luzinha acende aí eu fui atentar né porque eu vi a luzinha de cada aí eu fui mexer nesse bagulho aqui viado te liga a lâmpada daqui de casa desligando o grill cai ai não tá não tá ó faz o L caminhada todo dia pra ficar dalgado aí ó eu pareço eu tô parecendo um violão olha o meu corpo que mais bonito eita aqui não tem melancia não minha filha aqui é o corpo de violão amigo lá que tem um hambúrguer aqui pra mim pode deixar maquiagem é para todos não é pra ela ou pra ele é pra todos a razão obrigado acordei voltei a dormir e estou deitada e não levantei ainda pois tô frio nesse instante daqui a pouco levanta e é sobre não temos mais recursos humanos senhor o problema não é mais físico senhor é isso eu não consegui segurar muito não gente ai gente até que eu eu ri mais ou menos não tem como cara é difícil cara esses vídeos cara me pega esses vídeos me pega sabe então esse é o vídeo de hoje gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar o like comenta aqui embaixo pra gente interagir se vocês querem ver algum vídeo aqui que eu reaja né se vocês querem ver algum tipo de vídeo específico comenta aqui embaixo pra eu reagir tá bom então até o próximo vídeo beijos 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 beijos